Olá, crianças! Estamos de volta, desta vez, fazendo o número 2. Se eu colocar duas mãos, vira 4, né? Nós vamos fazer o número 2. Quem consegue fazer o número 2 na mão? Faz aí! 1, 2. Vamos fazer assim? Nós vamos, primeiro, antes de começar a atividade, pegar dois lápis. Pode ser? Vocês têm dois lápis aí? Pode ser lápis de cor ou lápis de escrever. Eu tenho dois lápis. 1, 2. Um está com a borracha e o outro está sem a borracha, mas são dois lápis. Viram? 1, 2. Entenderam? Muito bem! Nós agora temos dois lápis. Aqui nós temos o número 2, o nome do número 2 e a mãozinha fazendo o 2. Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, vamos lá! Para essa atividade, você vai precisar de um lápis e uma borracha para você ajustar, se você precisar. Eu vou fazer a minha atividade com a caneta, senão vocês não enxergam aqui na minha folha, tá bom? Porque fica muito clarinho. Mas vocês vão fazer de lápis. Então, vamos lá! Primeiro, nós vamos fazer o nosso nome. Então, pode fazer o seu nome aí, que eu vou fazendo o meu aqui. É para fazer o seu nome, tá bom? Então, eu estou fazendo o meu. Então, eu já contei para vocês o meu nome? Já em outras atividades. Quem não viu as atividades em que eu falei o meu nome? Eu sou a Juliana. E eu estou aqui para mostrar para vocês muitas atividades para a gente aprender juntinhos, brincando e se divertindo. Vamos lá? Escreveram o nome? Aqui embaixo, a gente tem a data. A data, você vai sempre pedir a algum adulto para te ajudar. Eu não sei o dia que você está fazendo a atividade, por isso eu não vou colocar a data na minha folha. Mas você tem que colocar a sua, combinado? Aqui, você vai usar dois números para escrever o dia, dois números para escrever o mês e quatro números para escrever o ano. Mas essa parte, o adulto vai te ajudar. Somente essa parte. O restante, você vai fazer sozinho, hein? Olha, olha, quero ver. Vamos lá! O número dois. O número dois é um pouquinho mais complicadinho da gente fazer pelo formato dele. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos colocar o lápis na folha. Vamos fazer uma voltinha, descer, ir até o outro lado e fazer um traço para frente. Viram? Esse é o número dois. Aqui está escrito dois, ó. D-O-I-S. Dois. Nós temos dois lápis. Dois. Agora, nós vamos passar por cima dos pontinhos para fazer o número dois. Coloca o lápis lá em cima no começo, aqui, ó. Do número, tá vendo? Viram aqui onde eu fiz uma bolinha? Bem aqui, que a gente vai começar. Aí vai, sobe, vira, desce, sobe um pouquinho, faz uma bolinhazinha e vai para frente. Esse é o número dois. Ó. Em cima, vira, desce, faz uma bolinha e puxa para frente. De novo, em cima, sobe, desce, faz uma bolinha e puxa a perninha para frente. Mais uma vez. Sobe, vira, desce, faz uma bolinha e puxa a perninha para frente. Entenderam? Esse é um pouquinho complicado, né? Mas, lembra o que eu já falei? A gente vai praticar, que daqui a pouco a gente está craque, conseguindo fazer tudinho, sozinho, rapidinho, bem facinho. É só vocês continuarem praticando. Vamos? Lá em cima. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Tá difícil aí? Não tem problema. Vamos continuar. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha e puxa a perninha. Vira, desce, faz a bolinha, puxa a perninha Vira, desce, faz a bolinha, puxa a perninha Vira, desce, faz a bolinha, puxa a perninha Conseguiram? Falta só mais uma linha, vamos? Vira, desce, faz a bolinha, puxa a perninha Estão conseguindo aí? Vou esperar vocês para a gente fazer junto Então vamos, a última vez Vira, desce, faz a bolinha, puxa a perninha 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 Conseguiram? Esse é o número 2 Agora nós vamos escrever o nome do número 2 O número 2 tem dois pedacinhos no nome Dois Vamos escrever? Olha como faz a letra D Para quem ainda não assistiu a aula da letra Um tracinho e um barrigão Essa é a letra D A letra O é uma bolinha A letra I é um tracinho Muito fácil, né? E a letra S é uma cobrinha Lá em cima você vai para trás Vira para frente e volta para trás Dois Conseguiram? Então vamos mais uma vez A letra D Um tracinho e um barrigão A letra O é uma bolinha A letra I é um tracinho E a letra S é uma cobrinha Para trás, para frente e para trás Muito bem, crianças! Vocês estão de parabéns! Está excelente a atividade de vocês Mesmo que não tenha ficado Perfeitinho, bonitinho O importante é que vocês estão tentando Quem precisar pode continuar praticando Numa outra folha ou no caderno Não é verdade? O importante é você continuar fazendo Porque você vai conseguir Eu tenho certeza Eu vou dar muitos coraçõezinhos Para vocês hoje Porque vocês estão um amor Está ficando lindo Todas essas atividades Estão de parabéns! Tchauzinho! Até o número 3! 4! 7! 1! 10! 12! 1! 1! 11! 12! 12! 14! Obrigado.